Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Vivo e golpe eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mim nem pros mano No baile todo mundo pulando Do rap versus track Da porra Que bora Pega o pé 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 Do rap começa família Muita energia pros mano mandar muitas rimas boas Muitas plant-lines. Demorou? Solta o beat DJ Pega o pé Só para não perder o costume, tá ligado? É tipo assim, tipo assim, tipo assim Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie O que não tem jeito é desgraça Em obra, em SP Só que em SP tem MC que nem compara Porque a marginal para a cidade pode ver Só que nessa cidade eu sei que marginal aqui nunca para Aê, cê vê que a gente faz um free assim Isso daqui é a responsa Chegue no sapatim Falei de avenida, marginal no improvisado Comigo não arruma nada Pensamento engarrafado Aê, assim, suas palavras messem Pensamento engarrafado Isso que te gera estresse Só que por aqui nós assemelha Pensamento engarrafado E eu que tô buzinando na sua orelha DJ, segura o meu chapidão Aê, nesse namorado não sei, família Quando eu falar numa só voz Vocês falam ou, demorou? Aê, numa só voz Vai deixar a track Eu vou deixar a track Vai deixar, cachorro Vem geral Uou, 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 uou Fala da marginal, pensamento isento, a marginal é a ponte, seu nível em rebaixamento É desse jeito, é track faz rima boa, mano eu tiro, é do meu peito Rima boa articulo, tipo a bomba branca, eu sou da paz Procura a fórmula mágica da rima, você não faz Vamos lá, vamos lá, muito barulho aí pra rima do do rap Track Do rap Track Jurados, 3, 2 1 a 0, track, terminou, começa Vai caralho Vem, 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 vem Eu amo vocês Batalha da aldeia é foda, não me incomoda Com certeza, track chega, faz a rima e se desdobra Mano, pra mim, você é babaca, minha visão é de falcão, você é do rap, eu sou do rap Então, é um bagulho visão à frente, mano, infelizmente, você sai sem dente Infelizmente, eu falo infelizmente, pra você ver que o seu separamento do rap é igual do seu dente Foi mal Bob, aí, na boa, na nob Tá ligado que isso é o mesmo passo, foi malto acertado em você, a pancada era no cavaço Responde que você tá com a responsa, pra você levar do terceiro vai ter que ser ideia monstra 衝 shield Vem, vem, vai Too musiquetto Satisfação, falou que se é rebaixado, é tipo assim Ó, ó, aê, aê, na moral Eu sou corintiano, ser rebaixado não é problema Tô à altura de falsa MC e acima desse sistema Aê, é assim que eu faço então Se é a resposta monstra, vem com mim, revolução É aqui, vem comigo, pode ir pra esse é o dilema Pancada é no cução, agressão não resolve problema Aê, por aqui vou no caminho Vou ter que dar um pau nesse MC estilo guinho Aê, é assim que eu vou fazer, não proceder Você só quer bater, então vai se se fuder Porque minha rima é de outro planeta Cê bate na cara de MC e minhas pancadas na caneta Cê é louco tio Jurados, três, dois, um Aê, deu treca em família O cara falou que ia acertar a dente e já deu um Suave, carai Mas você falou e fez, porra Parabéns, não, não fala Não, não fala, não fala